O desafio da restauração florestal é urgente para nosso futuro. Com as altas temperaturas em jogo, em poucos anos, a humanidade precisará reduzir a emissão de CO2 em pelo menos 730 bilhões de toneladas. Diante dessa urgência climática, o plantio de árvores e a conservação de florestas são algumas das principais alternativas para ajudar a garantir a manutenção do clima do planeta. Elas conseguem absorver cerca de 7,6 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Isso é mais carbono do que os Estados Unidos lançam anualmente na atmosfera. Com mais da metade do país composto por florestas, impulsionando a restauração florestal, o Brasil, sozinho, tem o potencial de alcançar 20% das metas globais em soluções naturais. Com a meta estabelecida no Acordo de Paris, o compromisso do país é restaurar 12 milhões de hectares até 2030, o equivalente a quase todo o território da Inglaterra. Um bom exemplo de ação para impulsionar a restauração é a campanha Restaura Brasil, que pretende proporcionar o crescimento de 1 bilhão de árvores, totalizando 400 mil hectares de área restaurada. O aumento da cobertura florestal traz vantagens essenciais para a natureza, como a proteção da biodiversidade, a regulação das chuvas, a conservação dos solos, o fornecimento de água, o apoio a modos de vida tradicionais e geração de renda nas áreas rurais. Isso demanda uma grande quantidade de investimentos, mas as expectativas de retorno são ainda maiores. Além disso, esse compromisso pode gerar milhões de empregos, contribuindo para a redução da desigualdade e combate à pobreza. O Brasil tem se tornado um especialista mundial no assunto, por iniciativas que ajudam a garantir incentivos financeiros e assistência técnica para restaurar florestas e proteger nascentes. Outro exemplo é a rede de sementes do Xingu, que fortalece o modelo de coletivo de coleta de sementes e promove o empoderamento de comunidades locais, especialmente de mulheres, fornecendo sementes para a restauração com a técnica da MUVUCA, que é ainda mais barata do que o plantio de mudas. Ainda existem muitos desafios para ampliar a escala da restauração e conseguir alcançar as metas globais, Mas, com certeza, esse caminho passa pela melhoria da renda e da qualidade de vida das comunidades locais para fortalecer as florestas, regular o clima e proteger ecossistemas. Legenda Adriana Zanotto